Eu acho que para o cara ser jogador de futebol hoje, ele tem que começar muito cedo. Primeira coisa, muito cedo. E para o pai que tem um filho, é ter o bom senso, né? Tu vê o moleque, se ele tiver um tino para a bola, tá, beleza, ele não vai mentir para o guri. Ele pode ser jogador de futebol. Agora, se o guri não tiver, eu lembro que eu falava, pai, me leva na coisa, na escolinha e tal. Meu pai nunca morou comigo, né? Separado desse que eu sou piado. E eu falava, na real, meu pai, eu tenho um irmão mais novo, 10 anos, 8 anos mais novo que eu. E quando eu era muito piado, nessa idade comecei, pô, eu tinha 18, 19 anos, o guri tinha 10, 11. Eu falava, pô, o Guile não joga muito bem e tal, né? Tipo, não tem muito coisa. E meu pai falava assim, é, pois é, dos três tu é o melhorzinho. Mas desde piado, eu sempre falei que era melhor tu e os teus irmãos estudarem. Porque não ia dar jogador. Então, tipo assim, o pai tem que ter o bom senso, tá ligado? Na hora de ser, de poder ou não poder. Se o guri tem o tino, leva para um clube, conversa com esse clube. O clube, hoje em dia, é muito refém de caras que possam te ajudar. Mas busca um clube grande, que tenha uma estrutura legal, leve esse guri lá, faz um teste, eles vão te dizer a verdade, não passou, passou. Enfim, não fica na grade, pressionando esse guri. Ele só tem 10 anos, 11 anos, ele não precisa ter essa pressão agora. E se tu quiser ajudar, a melhor coisa que tu tem é tu ficar brincando com ele desde piar, meu, sabe? Tipo, dá uma coisa, manda ele devolver. Aprimora a técnica, né? Quando o cara é piar, ele ainda tem essa coisa inconsciente. Isso pode ser que ajude no futuro, né? Tipo, dribla a tua mãe, dribla as cadeiras e vai brincando. Tchau, tchau. Amém.